Sobremesa em 5 minutos. Todo mundo está procurando essa receita simplesmente rápida e deliciosa. Na minha panela eu vou colocar 500 ml de leite, 100 gramas de açúcar. Vamos dar aquela mexidinha aqui. Prontinho, já mexi aqui, vou deixar aqui no reservado. Aqui eu tenho uns 50 ml de água e eu vou colocar 2 colheres de sopa de café solúvel. Vamos misturar tudo muito bem aqui. Vamos remexer aqui tudo. Prontinho, já misturei tudo aqui, eu vou misturar junto com o leite. Olha só, está parecendo um café com leite, né? Só esquentar e tomar, né, tadinha? Vamos reservar aqui. Bom, aqui eu tenho uns 50 ml de água e 3 colheres de sopa de amigo do milho. E vamos misturar tudo aqui, vamos dar aquela bela mexidinha aqui. Bonitinho vai ficar quando terminar a receita e chegou a melhor hora de comer, né? Bonitinho e delicioso. E de novo, vamos misturar tudo aqui. E agora é só beber? É, vamos beber agora, tá foco aí você. Vamos ligar aqui o nosso fogo, tá? De preferência fogo médio. E vamos ficar mexendo aqui até ganhar o ponto ideal. Vai ficar tipo, Bruxinha, um mingau aqui. Um mingau de café com leite. Hum, melhor. Essa vai ser top, hein? Vai, maravilhoso. Prontinho, Bruxinha. Olha só a textura, ó. Pronto, Bruxinha. Já desliguei aqui, tá? Eu vou deixar aqui. E toda hora eu venho aqui dar uma mexidinha pra ele ficar com aquela crosta por cima, tá bom? Olha só, Bruxinha, como ficou. Bom, eu peguei essas duas taças porque eu também não tenho uma menor, tá bom? Mas se você tiver uma em casa, uma menorzinha, você pode falar pegando, tá? E vou colocar aqui, ó, uma bolachinha. E aí eu vou colocar todo o meu creme. Um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Pronto. Agora vamos levar à geladeira mais ou menos por umas meia horinha, tá bom? Beleza. Eu vou fazer aqui um creminho, tá? Aqui eu tenho duas colheres de sopa de água, ela tá quente, tá? Hum. Duas colheres de sopa de açúcar. E vamos colocar também duas colheres de sopa de café soludo. Legal. Uma, duas. Com a ajuda do mix, vamos mixar tudo aqui, ó. Que legal. Esse aqui, pessoal, é o ponto que a gente tem que fazer. Aqui você pode até fazer um nesse café, né? Com a caputinha, né? Aí você bota leite, pronto. Uma delícia. Eu gosto de café. Aqui, Bruxinha, tá a nossa sobremesa e agora eu vou jogar aqui por cima, olha. Olha como tá duro. Meu Deus. Vamos jogar no outro e vamos ajeitar ele aí. Aqui eu vou pegar assim, ó. Aí assim, Bruxinha, eu vou ajeitando aqui, tá? Tá. Nossa, que gostoso, hein? Nossa sobremesa já, hein? No almoço. Isso. Pronto, Bruxinha. Agora eu vou levar à geladeira só pra dar uma geladinha no nosso caputinho. Essa daqui vai ficar delicioso. Bora? Bora. Uma de cada, né, Tadinha? Chegou a melhor hora, pessoal. Se eu gosto, se você já conhece, que eu gosto é de comer, né? Chegou a hora que eu vou comer isso aqui, que eu já tava desesperada. E agora? É a hora que o Omar gosta de comer. E você ama esse creme, né? Adoro. Essa sobremesa, né, Fadinha? Fiquei até sem voz. Maravilhoso. Então é isso, pessoal. Espero que vocês façam essa receita. É uma delícia. Vocês não vão se arrepender. Faça e mostra lá pra gente lá, né, Justinha? Isso, eu quero ver. E é uma delícia. Um beijo no coração de cada um. Que Deus abençoe cada um. Que Deus abençoe. Tchau. Tchau. Eita, já foi essa com?